Fala pessoal vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal hoje eu quero trazer aqui acerca de uma dúvida de várias pessoas que têm sistema de energia solar on-grid estão se reclamando achando que o relógio da concessionária está favorecendo a concessionária então aqui eu vou falar o que o povo está vendo qual o detalhe que o pessoal que tem sistemas on-grid para quem está chegando agora o sistema on-grid é o sistema que é conectado com a rede elétrica da concessionária o off-grid ele é um sistema isolado mas não é o caso aqui isso acontece só com sistemas on-grid então aqui na minha casa eu tenho vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui o que está acontecendo qual detalhe que o pessoal está vendo né e na verdade eu vou explicar o que acontece porque acontece isso então a dúvida é a seguinte chega mais aí minha câmera aqui pessoal eu tenho um sistema on-grid né esse aqui o on-grid com micro inversores esse meu aqui né mas também pode ocorrer no outro com inversores string e geralmente quem tem sistemas on-grid com mega com micro inversores geralmente você pode instalar esse vatímetro aqui então esse vatímetro aqui eu quero colocar só esses dois pontos aqui para que vocês possam entender tem a potência em tempo real que no caso aqui tá gerando nesse momento aqui meu sistema que é 1317 watts né aqui tem os seis painéis de 330 e aqui durante o mês já me gerou 124 quilowatts né quilowatts hora mês então o que é que acontece aqui esse 124 que eu falei aqui é a energia que já gerou durante o mês né eu sempre zero ele aqui todo dia todo dia 1 até o dia 30 eu vejo ali quanto meu sistema gerou né e ali no outro lado é a potência tempo real mas descarta isso aí por enquanto então vamos supor eu vou dar vou fazer aqui um exemplo do que tá acontecendo vamos supor que meu sistema que gerou 100 quilowatts hora mês né só que quando a conta de energia chega tá mostrando lá que o meu sistema que gerou 100 mais lá no registro né do relógio da concessionária tá registrando lá que só é gerou 70 então muitas pessoas pessoas estão achando que o relógio da concessionária tá puxando sardinha para eles né e outras pessoas estão achando que o próprio vatímetro tá com problema e na verdade não é nenhum nem outro pessoal então agora eu vou explicar porque ocorre isso primeiramente eu já vou dizer de cara aqui dificilmente esse valor aqui que você viu aqui da geração dos seus painéis dificilmente vai bater com o relógio da concessionária sempre da concessionária ele vai gerar menos porque luciano gente quando a gente instala um sistema de energia solar on grid aqui eu vou aqui eu tenho os dois sistemas mas aqui eu vou se referir só como se eu tivesse só um grid para que vocês possam entender eu tenho meus aparelhos da minha casa né e meu sistema nesse momento ele tá gerando ali tá gerando 1200 watts nesse momento né então se eu tiver utilizando alguns aparelhos da minha casa geladeira vai estar ligada tem ventilador tem lâmpadas e certo e certos equipamentos então o que é que o sistema on grid vai fazer esse vatímetro ele vai registrar o que seus painéis estão gerando livremente ok só que o meu relógio como vocês estão vendo aí agora da rua ele lá tá registrando a energia que está sendo injetada então o que é que acontece é o meus equipamentos aqui eu tô gerando mil vou dar aqui um exemplo eu tô gerando mil watts só que eu tô consumindo uma média aqui de 300 watts então meu sistema tá gerando ali mil tá registrando nele ali mil watts mas o registro lá na rua só tá registrando 700 porque 300 watts tá sendo entregue aos meus equipamentos aqui da minha casa então por isso que existe essa diferença pessoal não é que o relógio está ali roubando tá marcando errado ou seu vatímetro tá marcando errado não é porque existe essa diferença do sistema primeiramente entregar para os seus equipamentos da sua casa e só depois ele injetar no relógio então por isso que existe essa diferença então não precisa você se preocupar achando que o relógio a concessionária está ali roubando seus créditos né e nem achar que seu vatímetro tá com problema apenas isso a diferença que um marca o registro da geração e o outro marca o registro que está sendo injetado então o injetado ele tem que suprir os seus equipamentos da sua casa para depois injetar por isso que existe essa diferença aí ok pessoal então se caso vocês gostaram e até o próximo vídeo